Sempre digo aqui que o MMA é o esporte mais ingrato que existe Olha só o que aconteceu ontem com o André Muniz, o Sergipano de Minas Gerais Ele vinha de 9 vitórias seguidas, estava invicto no UFC Finalizou ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldo Jacaré Dominou o Uriah Hall e se estabeleceu como o 11º do ranking Só que aí, quando todo mundo esperava que ele fosse entrar no top 10, talvez até o top 5 O Sergipano topou uma luta contra o Brandon Allen Desranqueado, clássico caso de alto risco, baixa recompensa E nem dá pra julgar, porque ele, pra quem tá na sua frente no ranking É o mesmo caso de alto risco, baixa recompensa E a gente não sabe como foram as negociações Pode ser o caso do matchmaker não ter arranjado nada melhor E a forma como o cara sustenta a família é com a bolsa da luta Não dava pra esperar mais Sem contar que o Allen também é da luta agarrada Na teoria o jogo casaria, ele tem envegadura inferior Tanto que entrou pro Fight Night de ontem como o Zebra na proporção de 3 pra 1 Quase 3 pra 1, só que deu ruim Eu até marquei o primeiro round pro Sergipano Foi 100% de trocação Mas o brasileiro canhoto conectou e variou mais Chutou bastante, botou uns golpes duros ali Um jurado até concordou comigo, mas os outros dois deram pro americano Mas isso não importa muito, porque a partir do segundo round Allen tomou completamente controle da luta Conectou mais golpes, inverteu uma queda, bateu por cima E até a guarda passou E ele que falava insistia que era o melhor Jiu-Jitsu da categoria E não o Sergipano No terceiro fez barba, cabelo e bigode Catou um chute, cravou o brasileiro no chão Já caindo de guarda passada O Sergipano tentou levantar Porque se ficasse ali perderia por ponto de qualquer maneira Allen montou, encaixou o Katagatame Muniz pra sobreviver deu as coxas Mas acabou finalizado no Mataleão Uma pena enorme Porque agora o brasileiro vai despencar Ou até sair do ranking Já pro americano de apenas 27 anos Um futuro brilhante no peso médio Vai entrar no ranking na atualização da próxima terça-feira E já até desafiou o Chris Curtis E o Sean Strickland Coisas do MMA Noite ruim pro Sergipano Que tava tão perto e agora vai ter que se reerguer Tudo de novo Infelizmente não casou pra ele o jogo Quem salvou o pescoço na mesma noite Foi o Augusto Sakai Que vem de 4 derrotas por nocautes Mas bateu o americano de ontem o mês Na decisão E já tava fora do ranking Mas pelo menos agora pode respirar Mas quero mesmo destacar o retorno da Tatiana Soares Que em 2018 amassou a Alexa Graço Que vai disputar o cinturão até 57 quilos no próximo sábado Com a Valentina Tchavichenko E nocauteou a Carla Esparza Duas vezes campeã do peso palha Na época lembro bem que todo mundo achava Que a Tatiana com o cinturão Era só uma questão de tempo e formalidade Ela que já foi a wrestler número 1 dos Estados Unidos Até 55 quilos E só não esteve nos Jogos Olímpicos de 2012 Por causa de uma lesão no pescoço O problema é que esse mesmo pescoço Voltou a incomodar bastante E ela precisou de cirurgia Quando voltou disso Rompeu todos os ligamentos do joelho No total quase 3 anos e meio de inatividade Como sempre foi uma atleta de elite E ainda tem 32 anos Foi possível retornar Mas muito se questionava Sobre sua situação física Porque 3 anos e meio de inatividade Enferruja, não tem jeito Tatiana ainda voltaria na categoria de cima Até 57 quilos contra a Montana De La Rosa E quando ela estava parada Fez um total de 9 lutas Ainda assim, tanto tempo depois A gente relembrou Porque sempre houve um caminhão de hype Cercando essa menina Queda no primeiro minuto Pressão constante Força não para De La Rosa Que é a faixa marrom de jiu-jitsu Assim como a própria Tatiana Sobreviveu bem no primeiro round Caiu, levantou Saiu do perigo Só que aí É aquele lance Da água mole Em pedra dura A competição de fôlego Que os wrestlers Tanto gostam Tatiana seguiu grudada Na adversária No segundo round Dessa vez A resistência foi menor Quedão no primeiro minuto De La Rosa Levantou Mas já caiu Numa guilhotina apertadíssima Um abraço Tatiana segue invicta No MMA 10-0 E já anunciou Que volta para atormentar A divisão Até 52 quilos E pelo que já fez Tem uma vitória Sobre a número 1 Do ranking Carla Esparza Já senta na janela Acho inclusive Que ela Contra a Rose Na Marronas É o Tyro Eliminator Perfeito Para pegar a vencedora De Willy Zeng Contra Amanda Lemos Uma baita história De superação Que ainda pode ter Um final feliz Falando em história De superação No Bellator 291 Desse mesmo sábado Na Irlanda E Aroslava Mossov 27-0 O maior invicto Em atividade No MMA Defendeu o cinturão Dos meio médios Goleando Tendo a melhor atuação Da carreira Contra o Rational American Logan Storley Meteu um 5-0 Detalhe 1 O Storley Estava 14-1 No MMA E essa derrota solitária Foi para o mesmo Almossov Em 2020 Sendo que o americano Dominou o último round E terminou nas costas Quase finalizando Detalhe 2 Enquanto o Storley Conquistou o cinturão Interino Teve tempo para evoluir Para o reencontro O Almossov Praticamente não treinou Em 2021 Porque estava Na sua cidade natal Urpin na Ucrânia Lutando contra a invasão russa Para mim Essa performance É praticamente Um milagre Ele botou o Rational American Para baixo Várias vezes Conectou o dobro De golpes Significativos Transpareceu Gana Força de vontade Vontade de permanecer Com o cinturão Que grande atleta 29 anos 27-0 No MMA É um daqueles casos Que definitivamente Abre margem Para perguntarmos Se o melhor do mundo Até 77 quilos Está mesmo no UFC Claro Esses são apenas Os meus dois centavos No meu ponto de vista Qual foi a leitura De vocês Tanto para o Fight Night Em que o Sergipano Perdeu A Tatiana Soares E o Augusto Sakai Venceram E para o Belator 291 na Irlanda Em que o Yaroslav Amosov Teve essa performance Absolutamente fantástica Quero saber a sua opinião Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder Nenhuma resenha Deixem aquele like Que ajuda bastante O sexto round É seguir crescendo No YouTube E não percam A minha resenha de ontem Em que eu falei Sobre a rivalidade Francis Enganou E John Jones Que nasceu E pode acabar sugando O Predador De volta para o UFC Para entender tudo Você clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até a próxima